Saudade de você São tantas as lembranças que o peito dói Tem muita desta coisa na minha cabeça Que eu nunca pensei que pudesse acontecer O tempo vai curar tudo O sujeito louco que vivemos neste mundo O tempo vai lavar toda a roupa O tempo vai lavar minha roupa O tempo vai lavar toda a roupa O tempo vai lavar toda a roupa